Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal Estamos começando mais um episódio de Ghost Recon Breakpoint Vou estar dando continuidade na série para vocês, vou trazer um episódio, vou tentar trazer um negócio bem diferente para vocês Uma série bem mais realista, tá? Para quem está curtindo a série, quem gosta desse estilo de jogo de FPS Queria muito que vocês deixassem um like, comentassem o que vocês estão achando E a missão de hoje é aqui nesse complexo, a gente tem que entrar, eu preciso localizar duas armas Aquela caixa branca que está ali, 155 metros e eu preciso localizar uma outra Eu acho que está aqui dentro dessa lona branca Então vamos liberar o drone e eu vou estar marcando aqui Vamos estar dando uma olhada na área, ver quantos inimigos que tem aqui Jogando PC, tá pessoal? Olha aqui o cara ali, lançador de foguete Aparentemente não tem ninguém ali Um... Torreta Ó, um atirador Mais um atirador Outra torreta aqui Um morteiro Tá Aquela torre ali parece que não tem ninguém Tem gente presa, provavelmente ali dentro, ó No cadeadinho, tá vendo? Eles mantém os reféns Mais um atirador Ali é o gerador de energia, é bom a gente destruir o gerador Mais um infiltrado Mais um infiltrado Mais um cara aqui Operador de rádio Mais uma torreta Essas torretas são foda, velho Faz um estrago, né gente? Ó, lançador de foguetes Mais um cara aqui Vamos levar o drone mais pra perto Provavelmente vai ter gente aqui dentro, ó Aparentemente não tem ninguém Meu drone, tô conseguindo pegar um alcance bem grande com ele agora Eu dei uma roupada no drone É, acho que são só esses, pessoal Tá Ó, localizei mais um Esse cara aqui é bom o comandante É bom a gente não matar É bom a gente interrogar ele Conseguir pegar ele vivo Ele tem altas informações pra passar pra gente Beleza, vamos lá Deixa eu ver quem que eu consigo eliminar com o sniper primeiro Já vamos eliminar aquele cara ali, ó É bom a gente interrogar ele É bom a gente interrogar ele É bom a gente interrogar ele Que isso, que tiro foi esse, mano? Beleza Vamos sapecar o outro ali logo Beleza Mate dois inimigos mantendo furtividade Já foi Lá naquela torreta não tem ninguém Bom, se eu der um tiro Aqui ó, vamos pegar esse cara logo Que tiro foi esse? Beleza Então o momento tá anil Sem novidade aqui Ninguém escutou nada Quem que a gente pode ter eliminando? Aqui embaixo não tem ninguém, né? É arriscado Aquele cara, eu preciso dele vivo É arriscado dar um tiro ali, ó E alertar os caras Eu vou tentar descer Onde que tem uma entrada mais fácil aqui, hein? Que eu posso escorregar Descer na cautela Tem cara aqui dentro, hein? Eu vou trocar de arma Vou deixar só um tiro Que fica mais fácil pra mim Aparentemente tem ninguém Aqui dentro Ó Tem informação que a gente pegar aqui Tem informação que a gente pegar aqui Aqui dentro Aqui dentro tem ninguém Tá anil Ó Eu vou pegar o cara por aqui, ó Vou esperar ele voltar, ó A gente precisa desativar o morteiro Quem tá me vendo Quem tá me vendo Quem tá me vendo Quem tá me vendo Beleza? Ele não alertou ninguém Tá anil Ó Beleza Vamos liberar aqui a caixa Achamos uma caixa já Tá anil Boa Vamos pegar os créditos aqui Tá Estamos próximos da caixa Aparentemente tem ninguém Vamos desativar o morteiro Desativaram, ó Beleza Desativei o morteiro Que tiro foi esse, meus jovens? Comenta aqui o que vocês estão achando, hein, mano Vambora Ó, peguei aqui Onde que tá essa luzinha verde? Tá lá em cima, né? Vamos lá Vamos subir Vai que daqui a gente tem uma visão boa de alguém Tá Parece que eu limpei a área Nessa parte de cá Agora aqui Aquele cara ali Eu preciso interrogar ele Eu não posso matar Hum, aqueles dois ali, ó Já vou marcar, ó Não tinha visto, hein Tem refém Eu preciso libertar os reféns Que tão ali dentro, ó Vambora Vambora Vamos ver se tem mais alguma coisa pra pegar aqui Isso aqui não precisa Tá, tá new Onde que tá essa caixa aqui, velho? Tá aqui dentro? Tá aqui, ó Boa Pegamos créditos Da Skell Vamos descer Olha a caixa que a gente quer tá ali, ó Olha a caixa que a gente quer tá ali, ó São dois, são dois, são dois Os cara me ver agora já era, mano Tá vendo que tá vindo um atrás dele, ó Aqui é fria Vou me camuflar aqui pra ninguém me ver Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Ele foi pra esquerda? Ó O malucão descendo a escada Beleza, vambora Vou vim por aqui, ó Beleza, beleza Beleza, beleza Tá aqui, ó Tá aqui, ó Beleza, conseguimos o projeto da arma Mate dez inimigos mantendo furtividade Sumo do campo de visão do inimigo Com o camuflagem É, com o camuflagem fugir, beleza Vamo lá, galera Ó, tem um cara aqui Agora eu tenho que matar esse aqui, ó Boa Três aqui foi rapidão, galera Agora é o seguinte Nossa, o que aconteceu? Desativar, desativar Desativar Nossa, mano Os caras me viram com o qual desse drone aqui, maldito, velho Olha que sacanagem isso Aí não, aí zoou Vamo esconder Ninguém me viu, ninguém me viu Que isso, mano Agora já era, galera Agora o Bob vai ter que sapecar geral na bala Vamo destruir ali primeiro Alguém mata esse filho da puta Corre não, escorrer é pior Agora Beleza Granada, jogar granadas, filha da mãe Que isso, tio Tô tomando de doze, tô tomando de doze Das costas Vagabundo Vamo libertar uns caras aqui pra me ajudar, galera Se der tempo, né Vamo dar tiro de doze em outro arrombado Que já era, pessoal Conseguimos terminar aqui, ó Só tem uns erruela ali, ó Vamo libertar os caras que os caras dão uma força aqui, ó Pega arma, pega arma, pega arma Aquele cara lá Aquele cara lá vão interrogar ele, ó Só tem ele vivo, ó Preciso interrogar ele Pega ele por trás Ó Ó, vamo lá, vamo lá Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Cadê? Boa Peguei as informações que eu precisava Tá nil, galera Conseguimos concluir aqui, ó Agora eu vou pegar as caixas que eu precisava Libertei o cara aqui, o refém pra ajudar, ó Tava preso Peguei Deu uma caixa aqui, ó Vai tá onde? Ela vai tá em cima ali, ó Peguei a caixa Boa Show de bola Vamo pegar a última caixa lá que tá faltando A branca, ó Acabou Não tem nenhum ponto de interrogação Não tem mais nada pra gente poder coletar aqui Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, comenta aí Tá? Que a gente vai tá trazendo mais vídeos pra vocês De Ghost Recon Breakpoint Tem muita coisa nova no Breakpoint Depois que eu terminei de zerar o game Pra quem não viu aí a série no canal Eu zerei esse game já E liberou várias coisas pra gente poder tá fazendo aqui De missões secundárias Então, se vocês querem ver esse game aqui no canal Comenta aí Hashtag Continua Pra mim poder tá lendo o comentário de vocês Fechou? Olha o tamanho do helicóptero Que a gente vai sair aqui agora, velho Vai vendo Aqui é de atirador E aqui é pra pilotar, ó Vambora Valeu, pessoal Muito obrigado Explode o like Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Olha isso, granadão, mano